A polícia militar apreendeu 14 quilos de maconha em um carro com a placa clonada no bairro de Sr. Corverde, em Parnaíba. A repórter Verônica Costa traz mais informações aqui na tela do Pancadão a respeito desta apreensão. É agora, na tela da Poderosa, na tela da maior audiência do horário do meio-dia, é o Pancadão da Poderosa. Balanço Geral! Em uma rua localizada no bairro de Sr. Corverde, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar conseguiu apreender 14 quilos de maconha prensada e um carro com placa clonada das cidades de Macaranau, no estado do Ceará. A denúncia foi realizada por moradores dessa rua localizada no bairro de Sr. Corverde, que denunciaram à polícia que, em uma residência da rua, haviam pessoas desconhecidas e em atitude suspeita. A partir daí, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar do 2º Batalhão iniciou diligência para tentar descobrir o que havia de misterioso dentro dessa casa. Para visualizar o que tinha dentro da residência, a polícia realizou o registro de imagens com drone. Verificou que na garagem havia esse veículo. Quando as equipes chegaram para realizar a diligência, os suspeitos haviam fugido, deixando para trás os 14 quilos de maconha prensada e o veículo com placa adulterada. A polícia militar foi até o local. Como estava em flagrante delito e com imagens do nosso drone, nós averiguamos a veracidade das informações e conseguimos realmente apreender esse carro roubado. Apreendemos grande quantidade de drogas, cerca de 15 quilos de maconha prensadas, certo? Balança de precisão, caderno de anotação. Infelizmente, a casa estava abandonada. Os elementos já haviam empreendido fuga, mas o resultado foi bom porque conseguimos recuperar um carro roubado e apreendemos grande quantidade de droga. Ninguém foi preso e todo o material apreendido já está com a polícia civil, que vai investigar o caso. A polícia civil já se encontra com o caso e diligenciará no sentido de fazer as investigações. Com certeza, o resultado vai ser mostrado à sociedade.